o que é isso no meio da cueca mas gente pacote de balas que que essas balas estão fazendo no meio da cueca do marido dela meu Deus é enchente por mim tá achando que eu gosto de bala nem de bala eu gosto mas eu vou mostrar pra ela saber que eu achei aí olha aqui tá esse pacote de bala lá na cueca do seu marido não dá sim eu gosto de solange pra ficar escondido meu filho pisa no paninho pisa no paninho mas você escondido por que senhora tá ajudando comigo não não dá fomiga não porque eu escondo porque meus netos vem aqui nessa minhas coisas minhas irmãs deixa aí deixa aí pode deixar aí pode continuar sem bicho deixa as balinhas aí tem problema não meu filho pisando no paninho ó minha filha ó tem que puxar o sol tá tá comei tudinho senhora é aqui ó eu não gosto eu não gosto de doce não senhora mas tem pra você comer não fica de você não minha filha porque meus netos vem aqui fica furtucando as minhas balas minhas irmãs então eu escondo ali entendi mas tem problema não fica de você não sabe filha ó ó filha tá bom então então pode continuar com a ferida é aí